Podes ver a árvore ou a floresta, ser espectador ou protagonista, rebanho ou rebelde, mostrar os dentes ou mostrar serviço. Podes pensar em Portugal ou no mundo. A decisão é tua. Estuda com um pé lá fora. Na Universidade Europeia, podes estudar nas melhores escolas do mundo. Podes pensar em Portugal.